Por unanimidade, STJ nega mais um recurso de Lula no caso do Triplex do Guarujá. Os ministros da quinta turma rejeitaram derrubar a condenação do petista, que foi sentenciado a oito anos e dez meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Olha gente, o Lula está condenado à liberdade, né? Desde que ele saiu da prisão, ele ficou cada vez menos relevante. O PT perdeu centenas de prefeituras esse ano nessas eleições e mesmo em São Paulo, em grande reduto, que o PT sempre ia para o segundo turno ou tinha uma boa votação, agora ficou em sexto lugar na eleição. Então o Lula é uma carta fora do baralho na política brasileira e está cada vez mais enrolado na justiça.